Pessoal, vamos falar sobre o Anthony DeLorio, que é um dos fundadores da Ethereum, que desistiu de criptomoedas, abandonou o mundo das criptomoedas totalmente. Vamos entender os motivos dele e o que isso quer dizer sobre criptomoedas no final das contas, né? Essa notícia foi sugerida por super hétero armamentista, funcionário estatal Daniel Nanim e Jamir Grimm. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nossos vídeos por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Ethereum foi fundada em 2014 por um grupo de quatro pessoas. Deixa eu ver se eu tenho o nome de todos aqui. É Charles Hawkson, Vitalik Buterin, Gavin Wood e o próprio Anthony DeLorio, né? O Vitalik Buterin é o jovem prodígio que criou essa ideia toda, que surgiu como líder da Ethereum, né? E essa equipe foi a equipe que criou a moeda inicialmente. A Ethereum fez um grande sucesso, ela hoje é a segunda moeda em capitalização do mercado, depois do Bitcoin. Mas, como a gente sempre alerta que eu sou o maximalista Bitcoin, Bitcoin é uma coisa, as outras criptomoedas todas são outra coisa totalmente diferente. Não é a mesma coisa, não é o mesmo conceito de valor. Por favor, realmente é um outro mercado diferente. E isso fica claro nesse tipo de situação, né? Por exemplo, qual que é o problema, um dos problemas da Ethereum? Por que a Ethereum é, de certa forma, centralizada e isso mostra o caso aqui, né? Por que ele desistiu do mercado de criptomoedas devido a preocupações com sua segurança pessoal? Ou seja, ele estava sendo ameaçado. Isso é um problema com criptomoedas que tem um líder, como é o caso da Ethereum. A Ethereum, ela está ligada na figura do Vitalik Buterin. Se o governo um dia quiser, o governo vai lá e bota uma arma na cabeça dele e obriga ele a fazer o que ele quiser. Então, no final das contas, a Ethereum é uma boa moeda, ela funciona muito bem, ela tem uma transação rápida, não sei o que lá. Está meio cara a taxa de transação dela, mas tendem a resolver isso com POS, enfim. Ela tem qualidades técnicas boas, porém, ela não é uma moeda capaz de enfrentar o Estado. Por que isso? Porque ela é uma moeda que tem um dono, o Vitalik Buterin está ali, todo mundo sabe onde é que ele está. Para um Estado querer matar o cara, ou sequestrar o cara, ou ameaçar o cara de alguma forma, não é algo complicado. E não só o Estado, mas outras forças também no mercado podem ter esse tipo de interesse. Então, essa é a questão. O Bitcoin, ele nasceu com uma visão de anonimato levada ao extremo. Tanto que até hoje ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto, quem foi o cara que criou. Por que isso foi feito? Isso foi feito justamente pensando nessa ideia de que, se ficasse ligado ao nome de uma pessoa, se ficasse na forma de uma pessoa, se alguém adquirisse a autoria do Bitcoin, facilmente a moeda poderia ser pressionada por governos e coisa e tal. Então, como ninguém sabe quem é Satoshi, não tem uma identidade revelada, tem várias especulações por aí, mas ninguém tem certeza, você tem uma proteção, uma camada de proteção adicional. Na hora de fazer propaganda desse tipo de coisa, você não consegue chegar nisso daí. E uma outra questão que a gente vê também aqui, é que o que é um outro problema das demais criptomoedas diferentes do Bitcoin, é que se você guia a sua moeda pelo aspecto técnico, ah não, eu quero uma moeda que tenha uma transação mais rápida, que tenha contratos melhores, que tenha não sei o que lá melhor, você acaba num dilema, porque você sempre pode melhorar tecnicamente uma moeda. E aqui você acaba vendo isso acontecer daquele grupo de quatro pessoas, hoje em dia só o Vitalik, que tá na Ethereum de verdade. Os outros, um foi pra Cardano, outro foi pra Polkadot, outro foi pra não sei aonde, cada um saiu pra um canto desenvolvendo o seu projeto de criptomoeda, porque no final das contas, existe esse erro do mercado, muita gente vê as criptomoedas como competindo com o Bitcoin, quando não existe isso. O Bitcoin é o Bitcoin. As outras criptomoedas competem entre elas, elas estão ali numa grande loteria pra ver quem ganha mais dinheiro, quem consegue tirar mais dinheiro das pessoas, mas isso é uma coisa, diferente do Bitcoin. O Bitcoin é o Bitcoin. E ponto final. E aí fica esse pessoal, ah não, vamos fazer uma outra empresa, coisa e tal, e saiu daquela empresa, foi pra outra, Polkadot, Cardano, não sei mais o que, não sei mais aonde. E você repara como é que acontece isso. Porque realmente, de fato, do ponto de vista tecnológico, você sempre consegue melhorar uma moeda. A questão não é essa. A proteção do Bitcoin vai muito além do aspecto tecnológico, muito além, lógico, da praticidade de negociar. A questão de rapidez de transação, custo de transação, isso é irrelevante. O objetivo do Bitcoin é ser imune a ataque de governo. Isso é uma coisa muito acima do que qualquer uma dessas outras moedas, né? Ah, mas tem velocidade de transação melhor, tem, ah, gasta menos com transação. Isso é detalhe, isso é uma coisa que é legal, mas pode se resolver com uma segunda camada, pode se resolver com uma outra coisa. E veja, o Bitcoin permite justamente a criação de valor digital. E é fundamental que seja uma coisa descentralizada, que não tenha uma cara, não tenha um rosto de frente. A gente vê isso daí, né? E, da mesma forma, é fundamental que seja a moeda de maior adoção. O que os governos estão fazendo agora que eles perceberam este problema? Uma das formas que eles estão querendo fazer isso é justamente tentar fortalecer altcoins na expectativa de que elas compitam com o Bitcoin e tirem força do Bitcoin. Então, esse é o meu principal alerta pra vocês. Cuidado! Bitcoin é uma coisa, altcoins é outra coisa. Não quer dizer que você não possa ganhar dinheiro com altcoins. É igual um cassino, você aposta naquele negócio. Se o valor subir, você ganha dinheiro. Não estou dizendo que não dá pra ganhar dinheiro. Mas, entenda, elas não têm uma visão de longo prazo, de se manter como coisa realmente alternativa ao Estado. O grande valor das criptomoedas, do Bitcoin, é ser imune ao Estado. Ser uma reserva de valor fixa, limitada no tempo e no espaço e fora do controle de uma entidade estatal. Porque a gente vai ver outra coisa aqui, né? Então, eu estava falando que tem essas coisas aqui e tem outras aqui. Agora tem uma... Isso aqui é um anúncio da Empiricus, tá? Funcionários da Google e do Facebook criam criptomoeda nova na internet, valorização exclusiva, deixa Bitcoin no chinelo. É, valorizou de 0,0001 pra 0,0003. Assim, esse pessoal é uma piada, cara. Mas, aí, o que que acontece? Quer dizer que o pessoal não ganhou dinheiro com isso? Não, ganhou quem entrou, ganhou dinheiro no início. Mas isso daqui é uma pirâmide. Esse tipo de coisa aqui vai ruir, porque ele não tem um propósito básico, não tem uma finalidade verdadeira lá no final das contas. Então, ah, quero investir nisso daí. Beleza, cara. Eu, sinceramente, se eu tivesse dinheiro querendo apostar em alguma coisa, eu apostava na loteria que eu acho que é mais simples de apostar, não tem chance maior de ganhar do que isso aqui. Esses papos do pessoal, não, que vai ganhar 57 mil por cento de crescimento, pô, para com isso, né? Isso aí é golpe, né? Então, no final das contas, realmente, tô querendo colocar aqui como uma coisa que vai revolucionar a internet, muito cuidado com isso. Não. Bitcoin é uma coisa, criptomoedas é outra coisa. Sempre que você vê uma criptomoeda, uma altcoin qualquer falando assim, ah, não, nós somos o novo Bitcoin, nós vamos competir com o Bitcoin, cuidado, é golpe. E, olha só o caso mais crítico disso, o presidente do Fed diz que dólar digital vai tornar a criptomoeda obsoleta, vai tornar as altcoins obsoletas, pode ser, mas tornar o Bitcoin obsoleto, não, porque, evidentemente, a grande diferença do Bitcoin para o dólar digital é que o Bitcoin não tem políticos mexendo no valor dele. Então, olha só o que ele fala aqui, né? Ele diz que isso aqui tem alguma lógica, tá? No momento que eu colocar o dólar digital, o que você tem de vantagem hoje com outras criptomoedas, que é talvez a agilidade de mandar pagamentos, facilidade de fazer pagamentos, outras estruturas derivadas de moedas digitais e coisa e tal, em tese você pode ter isso com o dólar digital. Então, em tese, pode tornar outras criptomoedas obsoletas. Eu acho que nem isso, tá? Porque ele tá assumindo aqui que o dólar digital vai ser tecnicamente muito superior as criptomoedas. E, na prática, o que a gente vê é que isso é raro de acontecer com o governo. O governo, tipicamente, é uma estrutura muito defasada tecnologicamente. Ela é lerda na hora de acompanhar as tendências tecnológicas. Ela tá sempre correndo atrás da tecnologia. A tecnologia surge na iniciativa privada e aí o governo sai correndo atrás dela. E, eu não duvido nada, o dólar digital, que é uma CBDC, vai ser algo assim também. Ou seja, provavelmente não vai conseguir nem fazer competição com as criptomoedas, com as altcoins, muito menos com o bitcoin. Com o bitcoin não teria como, porque justamente o bitcoin é o objetivo de você ter a moeda fora do governo, sem nenhum contato com o governo, sem a possibilidade do governo meter a mão. Essa questão de, ah, mas transacionar digitalmente é bom, não sei o que lá e coisa e tal, isso é irrelevante, no final das contas, né? Como eu já falei pra vocês, é óbvio que todos os países vão fazer as suas CBDCs por vários motivos, sendo um deles o motivo de controle do governo. O governo tem um controle total sobre o seu dinheiro no momento que ele implementa uma CBDC. Ele sabe o que cada pessoa tá comprando, tá vendendo, então ele já tem esse controle enorme sobre o dinheiro, sem precisar fazer investigação, quebra de sigilo, ele já tem todas as informações. Ele sabe que cada vez que uma moeda foi transacionada, você comprou um pirulito na vendinha ali da escola, o governo sabe que aquele dinheiro foi pra lá, porque a carteira CBDC, ela é uma carteira centralizada. O governo tem a informação toda ali, né? Então, isso é muito interessante pros governos, eles certamente vão fazer, vão partir pra isso. A questão é, isso é interessante para os usuários? E aí vem o grande dilema. Pros usuários, pode ser interessante o Pix, por exemplo, que aí é outra coisa que tem aqui, que é o Real Digital, coisa e tal. O Pix, em última análise, é a base do Real Digital, né? Eles já estão fazendo toda a base tecnológica pra moeda digital do governo brasileiro, do Real Digital. Mas a questão toda é essa. Assim, é muito conveniente fazer Pix, né? E eu alertei isso lá atrás. Eu falei, olha, Pix é um problema de segurança, é um problema de privacidade, mas é algo tão fácil de fazer, uma coisa tão efetiva, tão rápida, que as pessoas vão acabar adotando. E foi o que aconteceu, exatamente o que eu falei. As pessoas acabaram adotando, hoje em dia eu tenho Pix, porque não tem alternativa, tem gente que quer receber em Pix, que eu tenho que mandar Pix, não sei o que lá. Não tem jeito. A questão toda, a vantagem toda disso daqui, é que usar o Pix é muito parecido com usar o Bitcoin. A mesma coisa pro dólar digital. Você vai estar ensinando a população a usar Bitcoin. Hoje em dia você tem uma população que tá antenada com criptomoedas, que usa criptomoedas, que sabe usar, mas tem um grosso da população que ainda não usa. Talvez já tenha até ouvido falar, mas ainda não tá usando porque não sabe usar. O dólar digital e o Real Digital vão ser muito similares ao Bitcoin. Então, vão ensinar essas pessoas a usar. Dali pras pessoas usarem o Bitcoin, meu amigo, é um pulo. Então, o que eu falo? Tomem cuidado com outras criptomoedas. Não tem esse negócio. Não quer dizer que você... Ah, pode ganhar dinheiro? Pode. Pode ser que você compre barato, venda caro, ganha dinheiro. Mas assim, é uma aposta. É igual você jogar na roleta. Pode ser que ganhe, pode ser que não. Agora, Bitcoin é outra coisa. Bitcoin é o que vai salvar a economia no futuro. Então, não deixa, não perca a oportunidade, não se distraia com criptomoedas, achando que elas são a mesma coisa que o Bitcoin. Muito menos criptomoedas estatal, né? Por favor. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su Clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.